Olha, promovido por Sabrina Sato e Benny Hanna, o Celebrity Cook é uma iniciativa mundial repleto de boa comida para fazer o bem. A renda desse jantar foi toda revertida para ajudar as ONGs que o Instituto Sabrina Sato apoia. O Ressuário esteve presente nessa noite especial e mostra tudo para você agora. Gente, é sempre muito importante a gente poder fazer a nossa parte, poder ajudar. Eu estou com o Instituto Sabrina Sato não tem nem um ano ainda e graças a Deus eu conto com a ajuda de muitos parceiros, de muitos amigos e de todos vocês. E é graças a todos vocês e a todos os parceiros e amigos que a gente está conseguindo ajudar muitas crianças, assistir muitas crianças e muitas ONGs. Então hoje vai ser mais uma noite linda, vai ser uma noite especial e com certeza a gente vai conseguir realizar muitos sonhos. A gente sempre que faz alguma coisa em pró dos outros, volta para a gente, sabe? Então é uma coisa, aquela coisa clichê de você fazer o bem sem saber para quem e isso volta para você. Então vamos cozinhar um pouquinho. A minha expectativa é comer bem, é isso que eu estou... Estou muito feliz que a Sabrina conseguiu unir alimentação boa com solidariedade, não tem coisa melhor. Mas eu estou feliz, se a Sabrina me convidar eu vou, não tem essa. É um evento incrível, aliás o Instituto Sabrina Sato é uma ótima iniciativa e eu estou apoiando desde o início. É sempre muito bom a gente fazer o bem e ainda com tantos artistas que gostam de fazer o bem também. Então eu estou super empolgada, vai ser muito bacana. É a primeira noite que eu consigo estar presente, mas no outro evento, no início da inauguração, também já estava de alguma forma presente, foi leiloado um jantar comigo. Então eu estou sempre engajada, estou sempre junto e fico muito feliz de estar. Eu acho que vai ser um jantar super animado e com uma ótima causa que a gente está promovendo aqui, que é essa ajuda às crianças refugiadas da Síria. Então eu acho que é uma causa nobre com um jantar muito animado. Pô, eu sei porque a Sabrina é maravilhosa, não sei como arruma tempo para fazer essas coisas todas, né? Porque ela consegue se movimentar, eu sempre falo que eu invejo ela pela capacidade de realizar toda coisa ao mesmo tempo. E eu faço metade do que eu quero. É sempre bom ajudar, né? Então a nossa expectativa é a melhor possível, que renda muito benefícios para a ONG. E eu fiquei muito feliz que a Sabrina está ajudando uma ONG que eu participo, que é a I Know My Rights, que é uma ONG que ajuda refugiados, principalmente crianças refugiadas que estão no Brasil. E esse evento está destinando recursos para a gente, então eu estou super feliz também. Ressuar faz parte, Ressuar faz parte das instituições das ONGs que estão junto com o Instituto Sabrina Sato sempre. O Ressuar, eu sempre aprendo muito com o Instituto Ressuar, porque está sempre à frente, cuidando de todas as crianças, amparando as crianças e as famílias, entendeu? Transformando a vida dessas crianças e dessas famílias. Viva o Ressuar, que faz um trabalho sério, lindo e único no Brasil. Que delícia, hein? Um beijo especial para a nossa querida amiga Sabrina Sato e todos os envolvidos neste evento.